Então, a parcela tá aparecendo como paga na carteira de trabalho digital só que ainda não caiu na sua conta bancária você tá preocupado, tá desesperado, não sabe o que fazer então fica nesse vídeo que eu vou tá mostrando pra vocês as soluções Vamos lá? Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ribeiro e sejam todos bem-vindos Primeira coisa, antes de qualquer coisa, eu já quero te preparar isso não está acontecendo só com você isso tá acontecendo com muitos beneficiários mas existe solução pra isso existem duas formas, dois métodos que você precisa fazer pra tá resolvendo essa situação o mais rápido possível o porquê tá acontecendo isso, nós não sabemos, tá bom? isso é uma questão mesmo lá do governo, nós não sabemos mas eu sei aqui o que você precisa fazer mas antes de eu te mostrar aqui, se inscreve aí agora clica aqui agora, se inscrever, não paga nada e dá um like porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a continuar gravando vídeos como esses, tá bom gente? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui os métodos pra tá resolvendo essa situação então gente, o primeiro método é você entre no Caixa Tem bom, primeira coisa é você entrar nesse aplicativo do governo o Caixa Tem é uma poupança digital ele é uma poupança digital aonde substituiu o cartão cidadão e aonde muitos beneficiários não só do seguro desemprego mas do Auxílio Brasil, do PIS dentre outros benefícios estão recebendo pelo Caixa Tem então eu te recomendo você entrar lá agora se cadastrar no Caixa Tem e verificar se o seu dinheiro está lá no Caixa Tem porque às vezes você botou pra cair em algum outro banco, né? Santander, Itaú, não sei mas aí o governo enviou para o Caixa Tem bom, eles estão fazendo isso porque é a forma mais fácil de enviar o dinheiro de direcionar esse dinheiro para os beneficiários então entra lá bom, o dinheiro costuma cair bem de manhãzinha tá bom, de manhãzinha já costuma cair esse dinheiro então verifica lá, tá? entrou lá no Caixa Tem, verificou mas ainda não caiu você vai fazer o segundo método que é procure a Caixa Econômica bom, então vai lá na sua região procura a Caixa Econômica mas o que você vai fazer? você vai levar os seus documentos todos os seus documentos carteira de trabalho tudo, tudo, tudo bom, vai lá na Caixa Econômica tenta ir bem cedinho porque a Caixa Econômica recentemente está enchendo bastante então vai bem cedinho e você vai pedir vai pegar a senha só que quando você pega a senha com a minha menina lá tu vai falar assim eu quero a senha para retirar o meu seguro desemprego você vai falar isso para ela então ela vai te dar uma senha porque lá na Caixa eles estão fazendo isso eles estão separando senhas para cada tipo de situações então você vai fazer isso pegou essa senha você vai esperar ser chamado quando você for chamado você vai lá na boca do Caixa e vai explicar a situação você vai falar assim da forma que eu vou falar agora você vai falar, tá bom? tu vai chegar lá para a menina e vai falar assim olha, eu quero pegar o meu seguro desemprego porque na carteira de trabalho digital já está aparecendo como paga só que eu já entrei no Caixa Tem e não está lá o dinheiro então eu quero estar retirando o meu dinheiro aqui na boca do Caixa você já tem que ser incisivo você já tem que chegar falando isso para que eles venham te ajudar de forma mais rápida bom, então você vai estar retirando esse dinheiro, né? então a menina vai verificar lá e aí você vai estar retirando esse dinheiro na boca do Caixa tá bom? Ah, Paulo as outras parcelas vão ter que ser desse jeito sim, tá vendo? vai ter que ser dessa maneira até o presente momento até eles resolveram essa situação aí de estar desse dinheiro não estar caindo na conta tanto na conta do Caixa Tem quanto na conta que você cadastrou então eu já te recomendo apareceu lá a data vai cair no dia 25 no dia 26 espera até o dia seguinte se não caiu vai lá na Caixa Econômica e procura buscar esse dinheiro e eu creio que você vai sim pegar e vai retirar tá bom, gente? então esses são os métodos aí para você estar resolvendo essa situação se esse vídeo te ajudou se inscreva no nosso canal isso é muito importante ativa o sininho dá um like para você continuar recebendo conteúdos como esse, tá? então fica com Deus e até a próxima